Olha bem pra mim, Deus manda te falar O meu coração não aguenta mais Tanta coisa que passou e você não quis falar Tantas provas, tanto pensão Tantas pedradas, se deixaram no chão As localidades amarram, com o céu você perdeu Tanta coisa aconteceu E acham que todo perdeu Mas, onde Deus te fala Deus te abençoe, o que pedir te darei 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 Não desistir de caminhar Vai aparecer Vai aparecer na sua vida um caminho E muito não saber Que eu sou Eu sou teu amigo Vai aparecer na sua vida um caminho E muito não saber Que eu sou teu amigo 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 Eu sou teu amigo